Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Eu espero muito que sim. Eu vim com novidades pra vocês. Eu vim apresentar a Tina Bella, certo? Moda Feminina. Ela trabalha aqui com uma coleção incrível na moda feminina, gente, com os melhores preços. Vocês vão amar. Pra quem tem loja de preço único, vocês que trabalham com a moda feminina, com certeza vocês vão amar esse vídeo, vão comprar e vão estocar a loja, porque tá muito bom os preços. Vamos conferir o vídeo comigo, ficar até o finalzinho. Desde já, convido a vocês a se inscrever no canal, se não é inscrito, ativar o sininho, compartilhar, chamar as amigas, porque aqui no canal sempre tem novidades diretamente dos fabricantes aqui de Pernambuco. Iniciando aqui, mostrando pra vocês os valores dos conjuntinhos canelado, tamanho único, tamanho M, apenas R$16,00. Trabalha também com biquínis. Olha só, o biquíni com bojo, tamanho único, um G, veste até um R$38,00, R$44,00. Tecido suplex, poliamida, R$13,00. Cropting, tamanho único, com M, tecido suplex, médio, valor R$7,00, estampa variada. Top com bojo, tamanho único, tamanho M, tecido cirré, o valor fica de R$10,00. Olha só, o vestido, tamanho M, no tecido suplex, médio, no valor de apenas, gente, R$10,00, isso mesmo, olha só que baratinho. Vestido, tamanho M, no tecido suplex, médio, valor fica de R$10,00 também, esse outro modelo, várias estampas. Conjunto, tamanho único, tamanho M, regata, fio torcido, short com suplex, médio, fica de R$10,00. Vestido, tamanho único, com M, no tecido suplex, médio, de R$10,00, tem vários vestidos, vários modelos aí, de R$10,00, olha gente, o mesmo valor fica de R$10,00. Tá muito bom o preço, é pra você escorrer, estocar a loja, adquirir, porque os preços tá maravilhoso, olha só esses vestidos, gente. Tá um arraso, uma estampa mais linda do que o outro, modelos maravilhosos, agora o preço de verão, olha, com as cores bem neon, por R$10,00. Conjunto, canelado, tamanho único, tamanho M, fica de R$23,00, certo? Olha só esse vestidinho de R$10,00, com essa fenda aqui, dá toda a diferença. Conjunto, com três peças, gente, fica de R$20,00, vem um top com bojo, certo? Aí vem açaí, um topzinho, olha só o conjunto, tamanho único, tecido suplex, médio, fica de R$12,00 esse conjuntinho. Top com bojo, no tecido canelado, fica de R$10,00, tem vários outros modelinhos, olha só, esse kitzinho com quatro, top, chamão único, tecido suplex, médio, fica de R$10,00, estampas variadas. Esse aí é o vestidinho de R$10,00, que tá um show esse modelinho, com alcinha, tem estampado, tem de listra, com as cores bem neon, agora pro verão. O verão tá chegando, né, gente, entende? E vocês vão adquirir aí, lindos vestidos, com pressinho de R$10,00, tem calça pantas, GG, tecido suplex, médio, R$11,00, conjunto de R$10,00, gente, o conjuntinho, olha só. Conjunto de R$12,00, de um fio torcido, tamanho M, calça, tamanho único, M, tecido cirrede, R$15,00, kitzinho, ó, o bode com kimono. Também tem conjunto aqui com três peças de R$20,00, conjunto tamanho único, fica de R$13,00, que é a calça, né, com top. Também trabalha aqui com blusa, certo, vestida, esse vestido aí é de ombro a ombro, fica de R$20,00, ele é tamanho GG, certo, ribana canelado. Tem conjunto de R$13,00, um tecido suplex, tamanho único, tamanho M. Também tem blusa segunda pele, mais o top faixa, fica de R$7,00, olha que baratinho, gente, tá muito bom o preço. Aqui é preço de fábrica, conjunto tamanho único, tamanho M, fica de R$13,00 esse conjuntinho. E tem os vestidinhos aí com os tamanhos maiores também, que é o tamanho GG, fica de R$12,00, viu, gente, R$12,00, somente isso. Também tem blusinha, tamanho GG, num tecido suplex médio de R$8,00, tem ela com assim, né, com a manguinha e tem ela de alça, fica de R$8,00 no suplex. E também tem para o infantil, o juvenil aqui, olha só, R$13,00, viu, gente, e veste de 4 a 8 anos, é um conjuntinho. E também tem o macacão infantil, veste de 4 a 8 anos, fica de R$13,00, várias estampas. E tem esse outro modelinho, olha só, isso aí é um bórimão, um kimono infantil de 4 a 8 anos, fica de R$13,00, não garante estampa, certo? Lembrando aí para vocês. Olha só, gente, o bom porque ela envia para qualquer lugar do Brasil, envia em excursão transportadora a partir de R$150,00 em compra para envio por correios, é a partir de R$200,00 em compras, certo? Ela não junta pacote nem faz reserva, pagamento é via Pix, depósito bancário ou transferência, pagamento no cartão no via PicPay, acréscimo de 6%, não garante estampa, cores e faz o possível para enviar conforme você pediu. Mas em caso de acabar a cor, estampa, em estoque, ela irá enviar a cor disponível, ok? Lembrando para vocês que a excursão sai do Moda 100 Santa Cruz, veja com a excursão se cobra taxa de embarque, transportadora, correio, freto por conta do cliente. Não deixe o seu pedido, gente, para a última hora, pois alguns modelos podem acabar a qualquer momento. Todos os pedidos é separado na hora que recebe o comprovante de depósito, certo? Na hora que receber o comprovante do depósito, a mercadoria é separada. Lembrando para vocês que eles têm vendas presenciais, né? Aqui no Setor Amarelo, na Rua E, do Box 60 ao 62, aqui no Moda 100 Santa Cruz, apps para contato é 819-8961-1386. Fotos sem edição no Instagram, certo? Tem no Instagram que é arroba, usa a derline Tinabela, ok, gente? Então é isso aí, entre em contato, garanta de vocês, faça o SUS, compre e estoque a loja, porque tá barato, diretamente aqui do fabricante de Pernambuco. Tchau, tchau, ficam todos com Deus, boas compras, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!